Garçonete nocauteia dois caras! Chalo Caveira, tudo bem? Wesley Gimenez. Um vídeo que está bombando nas redes sociais, muita gente me mandou lá no meu Instagram, cramacaveira__mestrowesley, de uma garçonete que nocauteia dois clientes sem levar nenhum soco. Vou colocar o vídeo aqui ao lado, nós vamos discutir, vamos analisar passo a passo tudo o que aconteceu. Então você que quer me mandar algum vídeo, acessa lá o nosso Instagram depois, ou acessa o nosso grupo do Telegram, o grupo VIP de estudo, 100% grátis, e o link está aí na descrição e também no primeiro comentário fixado do vídeo. Vamos lá, vamos assistir esse vídeo. Vamos assistir, o cliente levanta, se aproxima dela, bateu, já levanta o segundo. Olha só, volta com a cadeira e ela acaba com o combate. Vamos ver em câmera lenta isso aí que aconteceu, vamos lá. Empurra, trava o braço dele, soco na cara, chuta afastando, o cara levanta, ela já dá um chute lateral. Olha lá, boa esquiva, mais um chute, o cara vem com uma cadeira, ela segura a cadeira e afasta o cara com um chute. Pessoal, eu recebi dezenas de vezes esse vídeo lá no meu Instagram, muita gente dizendo, essa mulher é muito boa de arte marcial e conseguiu se defender. Mas eu quero trazer uma observação para vocês em casa. Eu fiquei em dúvida se esse vídeo era real, então eu decidi analisá-lo mais a fundo. Então eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse vídeo é real ou é apenas uma demonstração? Qual que é a sua opinião? Coloca aí nos comentários, vamos ver se você vai acertar ou se você vai concordar comigo ou não. Eu vou voltar aqui em alguns trechos, olha só. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te lembrar que nós temos vários cursos à distância do Cramar Caveira. Então você que quer aprender o nosso método caveira, tem a chance agora de treinar aí na sua casa. Clique no link lá na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Bora continuar assim o vídeo. Eu quero mostrar algumas coisas que me chamaram a atenção. Vamos lá. A garçonete está lá, atendendo. O cara se levanta, toca no braço dela e ela faz uma trava no braço dele aqui, nesse momento. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Agora ela vai socar. Olha o que me chama a atenção é isso aqui. Observe aqui o soco. Não acerta. Ela para o soco. Olha lá. Exatamente durante o contato. Mais uma puxada. Outro, uma cotovelada, ela encosta e volta. E o chute. O cara tem uma caída um pouco fora do ritmo normal de uma pessoa que realmente está caindo após um chute. Aqui parece que já é combinado. O cara cai e o outro se levanta. Até então, ele fica olhando os socos totalmente. Olha o cara que está sentado na cadeira. Ele está vendo toda a ação totalmente tranquilo. Ele não esboça nenhuma surpresa. E fala a verdade. Se isso aqui estivesse acontecendo ao seu lado, você se surpreenderia? Com certeza. E o cara mostra aqui na cadeira ao lado, olha. Que ele já estava esperando essa cena, né? Ele não mostra nenhuma reação de surpresa, olha. Quando o cara vai para trás, é que ele demonstra, olha lá. Que ele vai se levantar. Na minha opinião, isso foi combinado. Isso foi uma demonstração. Porque, olha lá. Jogou o cara, agora é a hora dele, olha. Já está na distância para o chute. Bom chute. O chute também só encosta, olha lá. Só encosta. Você não vê aquele arrasto final do golpe, olha. E ela também não tem nenhum tipo de desequilíbrio. O que acontece quando a pessoa tem uma diferença de tamanho ou peso em uma situação real. O cara senta na cadeira de uma forma muito treinada, olha. Volta. Ela está muito tranquila. É um soco, olha. É um ataque meio exagerado, meio cinematográfico, olha. Mais uma vez um chute sem muita eficiência. Numa situação dessa, ela não estaria tão tranquila. Vendo o cara com uma cadeira, ela teria escapado rápido. O cara joga a cadeira, ela segura. E lá vem mais um chute e joga o cara para trás. Vamos lá, vamos conversar. Então a minha opinião é que foi uma cena bonita, realmente muito interessante. Mas eu não acredito nesse vídeo. Esse vídeo, na opinião caveira, esse vídeo é fake. É apenas uma demonstração de habilidades técnicas. Muito legal de se assistir. Porém, não é um vídeo verdadeiro. Temos que tomar um pouco de cuidado na internet. Porque muitos vídeos, muita informação é postada e nem sempre corresponde à realidade. E as pessoas vão propagando aquilo como se fosse. O que mais me chamou a atenção, nós somos artistas marciais, sabemos bater. Quem vem de artes marciais de semicontato, por exemplo, o Karate, que existe a modalidade de semicontato, sabe encostar e tirar sem machucar. E mostra aí que nesse vídeo aconteceu exatamente isso. Houve o toque, mas aquele toque controlado. O impacto é diferente. E o que pra mim confirma que não é um vídeo real, é o cara sentado na cadeira assistindo tudo, sem esboçar nenhuma surpresa, até o momento que ele precisa entrar em ação. Eu quero saber a sua opinião. E você aí? Você viu esse vídeo na internet? Você acreditou que ele era verdadeiro ou desde o princípio? Vocês sabem quem diz essa frase, né? Você suspeitou desde o princípio que esse vídeo era uma demonstração que esse vídeo é fake. Eu quero saber a sua opinião, quero saber se você acertou, coloca aí nos comentários. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com os seus amigos e vem ser caveira!